Música Olá internautas do portal Joinville, esta edição do Amo Essa Terra foi praticamente mudar de continente, é um amor que talvez quando ele nasceu ele nem sabia que ia sentir. Eu estou aqui ao lado do diretor-geral da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, Pavel Casarian. Pavel, é mais ou menos isso ou eu estou exagerando? Claro que imaginou em algum momento, de repente na sua infância, no início da sua vida, que você iria mudar de continente e iria para um país, um Brasil que é tão distante assim da Rússia? Não, eu jamais imaginei. Meu pai é torcedor fanático do futebol brasileiro, assim, então ele inclusive assistia futebol, se ele vier que não é o jogo do Brasil, ele desliga. Então eu conheci o Brasil, assim, pelo futebol, claro, assim, primeira impressão, mas quando o nome de Joinville é a primeira vez que eu vi no aeroporto de Moscou, porque um dos bailarinos do Bolshoi provavelmente voltou do festival daqui de Joinville. Não sei se vocês lembram, tinha uma camiseta escrita Joinville, assim, então eu lembro, não sei por que eu lembro essa camiseta, acho que em 97, 98. E depois, quando eu recebi o convite para trabalhar aqui na Escola do Teatro Bolshoi, aqui em Joinville, e eu não preparei muito para a viagem, assim, eu cheguei em agosto, achando que é um verão, cheguei com camisa de maga curta, com bermuda, assim, então passei maior frio nos primeiros dias, mas desde lá me adaptei, eu acho que bem, tenho muitos amigos daqui, então acho que estou bem adaptado à cidade e eu gosto muito de morar aqui. Essa, quando falou, você vai para Joinville, você não tinha noção nenhuma em relação à cidade, você falou do clima que desconhecia, mas você imaginou um outro tipo de cidade, uma cidade maior, uma cidade menor? No começo, claro, que me estranhava um pouquinho, sabe, acordar no domingo com silêncio, porque quando tu moro em Moscou, que tem praticamente 15 milhões de habitantes, então tu sempre escuta o barulho. Quando eu volto agora para a Rússia, eu acho que as pessoas são malucas, porque elas andam num tempo muito, assim, sempre o questionamento que surge, para que eles estão correndo tanto? Mas Joinville tem vários momentos onde a gente economiza tempo, né, em Moscou eu levo uma hora só de ir ao trabalho e uma hora para voltar, então, consequentemente, o ritmo é muito mais rápido. Então, no começo, claro, me estranhava muito e procurava esse barulho da cidade, então eu ia muitas vezes para São Paulo, até para essa sensação. Mas com o tempo eu consegui enxergar o lado positivo de viver numa cidade menor, então, quando tu conhece muita gente, quando tu tem muitos amigos, assim, que quando tu conheces praticamente todo mundo, né, então, e realmente tem vários pontos positivos, sem falar sobre, sei lá, ecologia, sem falar sobre fácil acesso a tudo, sem falar sobre mar perto, sobre todas as belezas naturais, então, sem falar sobre a tradição de Joinville, bicicleta e tudo mais, então, realmente, eu gosto de tudo que a cidade Joinville oferece. O que você chega a sentir falta que tem na Rússia e não tem aqui no Brasil, especificamente em Joinville? Ah, em Moscou tem um livrinho que sai todas as duas semanas, com restaurantes novos, com cinemas novos, tem 120 teatros, então, eu sinto falta de... tem seis times de futebol, só na cidade que jogam, então... Mas, trabalhando aqui com Bolshoi, então, eu estou envolvido na cultura, estou envolvido com as artes, mas eu sinto um pouquinho, de falta de entretenimento, né, no sentido de... Mas, eu acho que a cidade vai crescer, e, com o tempo, vai ter cada vez mais cultura e arte. O que você acha que é necessário para que esse crescimento aconteça, esse crescimento cultural para Joinville? Eu acho que Joinville tem tudo para crescer, e aos pouquinhos, assim, eu vejo que as pessoas vão muito mais ao teatro, ao circo, aos shows de música, eu tenho banda também de rock, então, vejo que as pessoas procuram... procuram se divertir mais, não somente trabalhar. Então, eu acho que, cada vez, assim, esse setor vai crescer na cidade e vai mostrar um outro lado da vida. O normal dessa mudança de país é sempre a dificuldade em relação ao idioma. Quando você chegou aqui, você começou a conversar com as pessoas, e a pessoa, esse cara fala russo, né, deve ter acontecido alguma coisa para ele. Sim, sim, assim, eu acho que me adaptei bem ao português, mas o português de Joinville tem suas peculiaridades, né, tem frases que só aqui eu uso, né, a gente estava brincando com um amigo meu que é só aqui, existe o, em vários sentidos, tipo, o, 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 então, tem várias coisas, assim, diferentes, assim, que realmente só Joinville tem, às vezes, quando tu fala com um amigo, sei lá, de outra cidade, do nordeste de São Paulo, eles falam, ô, estranho como fala no sul, né, do Brasil. E, Pavel, para a gente finalizar isso, gostaria que você enfatizasse esse sentimento, né, que você começou a fazer crescer aqui na cidade. Você chegou na cidade, você começou a se envolver com a cidade, você quer que essa área cultural da cidade cresça, então, não tem como não, além de todas as belezas que você falou, de todos os benefícios em relação à cidade, mas não tem como não, se você se envolve, você acaba se apaixonando. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse seu sentimento pela cidade de Joinville. Não, com certeza, e não é só na área cultural, na verdade, tu, para viver bem, tu precisa ser entrosado, não é somente com amigos, mas com o crescimento da cidade, então, tu acompanha, torce para time de futebol, torce para Jake, então, acompanha todas as outras conquistas do esporte em outras áreas, então, realmente, quero que a cidade cresça cada vez mais, para você se sentir melhor e para seus amigos também se sentirem melhor.